Vamo lá então, mais um videozinho aqui de The Walking Dead. Acabamos de terminar aqui o episódio aqui em perigo, episódio 3, e vamo agora pro episódio 4, que se chama Em Ruínas. Então, tá vamo cara. Eu acho que já tô com a tradução, é isso aí mano. Tô uns dias sem jogar The Walking Dead, então... Eu acho que eles vão me lembrar de tudo, tá de boa. Eu não posso nem me cuidar de mim mesmo. Como eu posso criar um filho? Eu não fui verdadeira quando eu vi vocês no Lodinho, agora as pessoas estão mortas, e eu não posso ajudar, mas sentir que eu estou à culpa. Mas deixa o likezinho aí cara, vinte minutinhos por episódio, hein. F***. Não! Não! Stopa-me! Kenny! Kenny! Quando você cobre você e o seu rosto, pegue o Valkyrie, que está todo por você. Eu não posso te dizer de um deles. Você só tem que manter calmo e ter certeza que você está bem e cobre. Vá, você não precisa de mim. Vá, você não vai para qualquer lugar. Caraca, eu tinha até esquecido disso, cara. Vamo assistir essa cena, velho. Eu quero ver o desfecho disso. Será que funcionou a minha decisão? Cortei o graço dela. Eu escolhi cortar. Aí, terminou com ela gritando. Ela nem mostrou o grito de novo. Mas terminou com ela gritando. Não tem como eu esquecer isso, né? Caraca, é ela, velho. Nossa, manda ela caindo, velho. Nossa, manda ela caindo, velho. Ah! 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 Caraca, velho. Tinha! Serena! Tinha! Ah! Não! Ah! Você não pode morrer. Eu não deixo você morrer! Tem que gerar. Tem que gerar. Tem que gerar. Tem que gerar. Ah! Ela está morta, cara. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. o que é isso o que é isso é faz sentido né É, eu tô ficando pra trás Eu devia andar mais rápido Ah, zumbi nem olho tem Pô, vai inventar agora que eu sei que eu vou Vermelho por quê aqui? Tá vermelho por quê? Nossa, achei que eu ia ser pego, velho Vamos lá Essa mulher é experiente, essa mulher é experiente, hein Jocou o maxilar do zumbi ali, cara Caraca Sou de quatro, em ruínas Cara, o Kenny tá muito pistola comigo, velho O Kenny vai tá muito bolado, velho Tipo, eu tô jogando com Clementine, só que eu não tô, tipo, não tô pegando muito Eu já sei o estilo do Kenny, entendeu? Lembro como é que ele era com o Lee Vou aumentar um pouco o som aqui, eu vou aumentar aqui Pra mim, né Eu vou ter certeza que todos os outros conseguirem isso Luke, Sarah, Kenny God damn it O que se eles não estão lá? Se eles não estão, nada que podemos fazer sobre isso Não nem diga coisas assim Ok, desculpa Jesus Eu nem sei se nós estamos segredos O que se a herda ainda está nos seguindo? Nós estamos bem Está quieto, mas quem sabe Nós temos que continuar Há pelo menos uma hora desde que eu vi alguns walkers Carver, gente, deve estar mantendo eles ocupados por um tempo Isso seria sorte Não, 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 não Eu só não posso parar de pensar sobre os outros Como eu posso deixar Alvin por trás? O que foi? Escaping? Olha, eu sei que todos nós decidimos usar a herda para sair Mas talvez nós deveríamos ter sido mais paciência Come up com algo melhor Isso funcionou Se você pudesse chamar isso funcionar Nós poderíamos... Eu não sei Jane nos salvou Eu não sei como nós iríamos sair sem você Você não dá-se muito credito Eu só digo que se as pessoas não se panique As coisas podem se tornar melhor Claro Nós se panique, nós estávamos medo O plano foi bom A execução foi a parte desculpa Isso suena um pouco como você está dizendo que era a culpa deles O que? Não, 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 não é o que eu estou dizendo Só... O que é isso? Eu tenho que parar Eu estou desculpando Eu estou desculpando Eu não quero nos despedir Eu posso apenas ter um minuto? Ah, sim Precisa um minuto Obrigada A quem é que é engravido no Apocalipse Nubina, não? Porra Alvin era suposto estar aqui por isso É... Alvin... Ele é morto é o que ele é Obrigado àquele f*** Madman back there Jane Você conhece algo sobre... Não Eu não O que você vai fazer com isso? O que você quer dizer com isso? Ah, desculpa Só... Ficou conversa O que foi? Não foi nada Não, o que você quer dizer com isso? Do com o que? Meu bebe? Eu estou apenas olhando para o cenário piorado Você e Clem não vão poder criar um bebe por si mesmos Não está fora aqui Eu só quero dizer Isso vai precisar de comida E, você sabe Outra coisa Nós vamos olhar para isso juntos Mesmo se isso é o caso Você não pode sempre proteger todos E você assume que eu não ser capaz Só porque você é um minuto Que não importa com ninguém Mas ela Não significa que você conhece melhor do que eu Ei Eu já vi isso antes Quando começou Eu e minha irmã O que? Ela morreu? Eu não preciso da sua desculpa Você não Você não tem o direito Jane Caramba, eu não quis dizer Caramba Jane, espere Caramba Ah, discussão boba, né não? Cada uma Ah, o grupo está aí, ó Você não pode apenas sentar aqui Não fazendo nada Eu sei, eu sei Eu vou estar aqui Certo Caramba Isso tinha sido tão longo Nós começamos a preocupar Que ninguém mais vai fazer Bem, além Ah, o Kimi está muito bolado Ele me falou um monte Não, acho que ele vai entender Tipo, eu cortei o braço Eu estava nervoso Eu estava nervoso De ir ao Nero Só que ela se desesperou E gritou E foi mordida O que ele está agora Não sei Talvez Ele não está atingindo racionalmente Eu deveria ir falar com ele Isso é minha culpa Ei Você fez o que você pensou Era certo Isso é tudo Que qualquer um pode fazer Nessa situação Aquilo ia funcionar Se ela não tivesse Entrada em desespero Né Eu cortei o braço Ela gritou Vélios Não vivem Deus Onde você está Por favor, me desculpe Eu não posso estar De novo Oi, Kenny Ele está Ele está Está bom Ele está Eu não sei o que vocês estão falando sobre isso Por favor O que está acontecendo com Kenny? Por que Kenny está atingindo assim? Você acha que Kenny está ok? É tudo que eu ouço de qualquer um mais É tudo que eu ouço de qualquer um Eu estou muito desculpa Eu estou muito desculpa de Sarita Desculpa? Bem, é bom de você, vendo que isso foi a sua culpa no primeiro lugar. Não havia nada que eu podia fazer. Vendo como as coisas se tornaram, eu acho que eu poderia ter preferido que você não fazia nada. Eu tentei de salvar ela. Você acha que porque você é uma garota pequena, você pode simplesmente matar as pessoas e ninguém vai se importar? Que porque você é desculpa, tudo irá magoamente? Não é como funciona! Não por última vez. Só sai daqui e deixe-me alone. Eu estou louco apenas sentindo aqui e não fazendo nada. Apenas dê-me tempo, Mike. É muito bom. Clem, como vai? Apenas dê-me tempo. Apenas dê-me tempo. Apenas dê-me tempo. Você está tentando estar preocupada? Apenas dê-me tempo. Apenas dê-me tempo, quando as coisas não vão conforme o plano, me deu a pena, ok? Nós devemos ir encontrar o Luke, Sarah e o Nick. Se eles estão em problemas, nós podemos poderes ajudá-los. Clementine é certo. Depois de tudo, depois de tudo isso... Se há alguma chance, eles ainda estão vivos. Nós precisamos de levar. Eu vou. Apenas dê-me tempo. O Clem pode vir comigo. Obrigada. Caraca, o Kenny está muito bolado comigo, velho. Escute, Rebecca. Se qualquer coisa estiver errado aqui, você tem algo para se proteger? Eu tenho isso. Você não acha que eu precisaria? Eu não sei. Mas você melhorar isso perto. Vamos, Clem. Para pensar, eu fiz com uma boa intenção, né? Cortei o braço da mulher dele, entendeu? Cortei o braço da mulher dele. Para quê? Para ela não se transformar. Só que daí, ela gritou. E aí, o zumbi veio tudo de cima dela e mordeu ela de novo. Mordeu acho que o ombro dela. Aí, o que ele ia fazer? Ele ia deixar ela ser mordida lá, hein? Então, eu falei, finalizei ela. Para ela não acabar com o sofrimento dela. Mas ele não está entendendo. Porque é muito pesado, velho. Então, por que saímos aqui? Eu queria falar com você. Afinal de eles. Você não teria conseguido isso tão longe se você não tivesse inteligente. Mas eu ainda... Eu só tenho que te ensinar. Esse grupo está caindo. Eu já vi antes. E, bem... Muitas vezes, é melhor estar em seu próprio. Ela está sozinha aqui. Eu sei que você vê o que eu estou falando. Você não quer estar aqui quando eles começam... ...mão se transformando em um outro. ...mão se transformando em você. Essas são boas pessoas. Nós nos ajudamos. Eu não posso deixar isso. Você estaria surpreendido. Quanto ajuda o Kenny vai ter? O que ele está passando? Ele é mais de uma liabilidade do que qualquer coisa. E a situação da Rebeca... ... não está fazendo as coisas melhores lá atrás. Você tem o suficiente pessoas mortas juntos... ... e tudo que você vai ter são decisões mortas. A Rebeca está apenas preocupada com o seu bebê. Eu quero dizer... Você não seria? Eu não seria trazer um filho para esse mundo. E, como você disse... É o seu bebê. Não o meu. Ou o seu. Por que o pior é... ... eu gosto da maioria das pessoas com a equipe. Mas... ... os grupos se separam. As pessoas são mortas. Então... ... por que você me trouxe com você? Eu estou só tentando dar-lhe as ferramentas que você precisa fazer. Como o seu jacete. Ele parece quente, mas... ... um walker... ... vai bater bem através disso. Minha irmã, Jamie, tinha uma boa luta. Eu gostaria que eu ainda tivesse. Você poderia ter. Ah, ela esconde a roupa da irmã nesse carro? O que... O que aconteceu com sua irmã? Parece que sempre queremos falar sobre o fim, não é? Você sabe... Ser uma grande irmã é... ... bem... ... é engraçado. É muito fácil ser maluco. Oh? Você sabe... Eu tenho as ferramentas. Ficou-me do seu cabelo de cabelo. Dê-la o cabelo de cabelo... ... por porquê. Eu quero dizer... ... eu disse que... ... eu pensei que eu deveria sair. Eu não sei mesmo porquê. Uou... Você realmente era maluco. O que eu poderia fazer? Ela pensou que eu era o seu melhor amigo. Eu não conseguia ir... ... sem punição. Hum. Cada sombra, nós iríamos para este parque de conforto na Virgínia. Mas a melhor parte não era as ferramentas. Era que ninguém nos conhecia lá. E eu... ... eu diria que nós não somos irmãs. Só... ... amigos. ... ... ... Os policiais não estão voltando. Vamos ver o que mais ele tem. Sim, devemos ver eles. Mas você sabe por quê, certo? Só porque eles são frescos. Como assim? Os velhos os velhos são uma perda de tempo. Eles estão pegando cartas de crédito. Mas esses velhos não eram velhos há muito tempo. Eles eram sobreviventes. Eles podem ter coisas úteis. Vamos ver o que mais ele tem. Vou ver esse. Eu não acostumo a essas coisas ainda não, hein? Muito natural para mim é matar os ovidos assim. Tava de fenda, porra. Certo. Obrigada. Então, sua equipe sempre foi tão desfuncional? Você se encaixou lá, mas você não gostou de eles. Eu, na verdade, só estive com eles há um tempo. Eu não sei o que era antes de chegar lá. Mas o Kenny era diferente. Eu sei o que. Passem-se. Eu estou quase ficando difícil de vir aqui, e as coisas não vão ficar melhor. Findes algo? License de fenda, dois deles. Bem, eu acho que algumas pessoas só não podem deixar o passado por trás. É isso. Eu acho que isso. Um tifão de fenda. Essas coisas são ótimos. Fim de pedaço, cando uma fonte. E, porra. Jaime sempre tinha uma em sua bolsa. Eu pegava a minha mão quando eu estava chegando. Você nunca pode estar muito seguro com essas coisas. Aqui, dê-me uma mão. É um óculos da Sarah. Ok, vamos lá. Eu tenho um caminho. Parece que tem uma abertura lá. Oh, não. É o Nick. Oh, é o seu amigo. Você deve fazer isso. O que é isso, moleque? Acerta direito. Faz isso não. Meu Deus do céu, caraca. Está piorando, velho. Está piorando. O que é isso? O que é isso? Acerta direito. Está piorando. Está tudo bem. 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 Se isso vem. Se o Luke ou a Sarah ou alguém que precisa ser colocado, você tem que estar pronto para isso. Sem hesitação. Você sabe disso, certo? É o que eu estou com medo. Que isso ai que você tem que ficar逃ada. Nossa cara. O seu câncer parece que se cobrou rápido. Ele vai terá-lo. É o seguinte. Vou encerrar por aqui. Time passa parada meio pesada aqui. Eu não esperava por essa cara. Pelo o Nick, eu sei que ele tomou o tiro, mas eu não esperava que ele ia morrer. Eu acho que ele nem morreu por causa do tiro. Estranho. É isso ai cara. 20 minutinhos por episódio.